Quando se viu Pela primeira vez Na tela escura De seu celular Saiu de cena Pra poder entrar E aliviar A sua timidez Vestiu um ego Que não satisfez Dramatizou, viu Da rotina Como fosse dádiva Divina Queria só um pouco De atenção Mas encontrou A própria solidão Ela era só Uma menina Abrir os olhos Não lhe satisfez Entrou no escuro De seu celular Correu pro espelho Pra se maquiar Pintou de dor A sua palidez E confiou Sua primeira vez No rastro de um pai Que não via Nem a própria mãe Compreendia Um passatempo de prazeres Viu toda a graça escapar das mãos E voltou pra casa tão vazia Amanheceu Amanheceu tão logo se desfez Se abriu nos olhos de um celular Aliviou a tela Aliviou a tela ao entrar Tirou de cena toda a timidez Alimentou as redes de nudez Fantasiou o bril da rotina Fez de sua pele sua sina Se estilha soa em cacos virtuais Nas aparências todos tão iguais Singularidades em ruína Entrou no escuro De sua palidez Estilha soa seu corpo celular Saiu de cena pra se aliviar Vestiu o drama uma última vez Se liquidou em sua liquidez Viralizou no cio da ruína Ela era só uma menina Ninguém notou a sua depressão Seguiu o bando a deslizar a mão Para assegurar uma curtida Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah